Na igreja Maná de Nampula, em Moçambique, o apóstolo Jostadeu foi recebido com muito entusiasmo pelo povo que o viu nascer. Os mais novos encantaram com os seus talentos musicais. Levando ao Senhor, Jesus é o caminho. Eu nasci pra te adorar, não há nada que eu mais amo, se não estar diante do teu trono. No corpo de Cristo, eu sou um pedacinho. E com muito carinho, todo o corpo eu vou tratar. Pois, o apóstolo apresentou a sua família. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Estou feliz por estar no lugar onde o meu pai nasceu. A Bíblia Cristal falou às mulheres. Então eu quero dizer que você é uma mulher, você tem valor. Você tem valor, você tem talentos. E você é uma pessoa muito especial. E Deus lhe criou de propósito, com os dons, talentos que você tem. Porque ele tem um plano para a sua vida. Ao tomar da palavra, o apóstolo Jostadeu falou sobre a importância de servir a Deus e ganhar mais pessoas para Deus. Se eu tiver servido bem e muito aqui na terra, eu lá no céu vou receber uma oposição muito boa. E é isso que eu quero. Amém? A reunião na igreja de Nampula terminou com todos de mãos dadas a louvar a Deus com muita alegria. Na igreja maná, maná, maná Só Jesus é que dá, maná, maná Só Jesus é que dá, maná, maná Só Jesus é que dá, maná, maná Só Jesus é que dá Não, 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 não Obrigado.